Oi gente, tudo bem? Vim gravar o vídeo da caixinha da Odorata, que chegou ontem, mas aí não tive tempo de gravar e vim gravar agora pra vocês. Essa é a minha caixa. Então a gente vê a revista do círculo 17. Deixa eu deixar que tá com a minha caixa do círculo 17 também. Então, gente, no meu pedido eu pedi shampoo e condicionador de coco e tipo, aqui, pedi dois, aqui, e pedi aloe vera e um aloe vera indioca, shampoo e condicionador. Então, pessoal, cada kit desses comprado, eu me virei pra uma sacolinha dessa da Eco Bag. Por sinal, ela é bem fofa, tá? Já tem uma aberta aí, eu vou abrir pra vocês verem. Então, eu ganhei três. Cada kit, eu costava uma sacolinha, então eu ganhei três de brinde. Ela é assim. Deixa eu fechar aqui pra vocês. Vejam que ela é bem lindinha, eu achei que ela fosse, que ela não fosse assim tão bonitinha, mas ela é linda, ó. Aqui na lateral tem esse acabamento aqui. Eu achei que ela fosse tipo um saco, sabe? Não, achei que ela fosse esse acabamento. Tem essa alça aqui bem linda também. E gostei, gente. Gostei bastante. Dá pra sair com produtos dentro. Então, gente, voltando, eu tive que interromper o vídeo. Chegou uma consultora da minha equipe e aí eu fui atender. Ela é linda, linda, linda. E valeu super a pena mesmo. E veio um pedi íntimo, que ele é bom de vender. Pedi dois cremes depilatórios para o corpo. Então, pessoal, eu peguei esse creme depilatório e um dele eu vou testar pra me ver, tá? E vou falar pra vocês o que eu achei. Eu não usei, mas eu vejo falar super bem dele. Então, eu comprei dois. E comprando dois cremes depilatórios, ganhava dois desodorantes. Muito não sei se esse é o clareador. Deixa eu ver. É. É o desodorante clareador para axila. E comprava um, ganhava um, né? Então, como eu comprei dois, eu ganhei dois. Esse daqui é só um brinde. Aí, eu comprei essa máscara preta. Foram três, tá, gente? Mas ontem, é assim que a caixa chegou, eu vendi dois pro cliente, que já tava já esperando, que era a encomenda. E comprei esse mousse. Esse mousse íntimo, tá? E é pra... É 45 anos a mais, tá? A Eldorata tem essa opção de íntimo pra pessoas a partir dessa idade, tá? E achei bem bonita a embalagem, gostei. Ó, linda, linda, né, gente? Então, eu vou pôr aqui de volta. E vou abrir, que tem mais duas caixinhas, tá, gente? Vou colocar as coisas aqui, porque eu não vou poder dar pra pôr tanta coisa. E tem essa outra caixinha pequenininha. Esse aqui, um bolho. Nessa daqui veio de hidratante. Essas coisas aqui, tudo era da promoção do folheto. Eu achei até que nem ia vir mais dinheiro. Esse aqui é de macadamia. Tava bem baratinho essas coisinhas aqui. Eita, pessoal, balanquei. E daí veio... Um, dois, três, quatro. Quatro íntimos desse aqui, que tava um crescimento de verdura. E eu já vim de longe também com a cliente, tá? A gente troca a embalagem bonitinha. Deixa eu ver se o foco volta pra vocês verem. Ele deu forte. Tá? Mas, é... Eu gostei da embalagem. É sua embalagem bem bonita e ele é de menta. Eu acho que ele vai vender rápido, porque o pessoal gosta muito desses desodorantes de menta. Então, foram cinco, né, gente? Que eu pedi. Vem de um, tem quatro. Pedi também, gente, esse trem de rosa mosqueta. Eu vou abrir, porque eu tô curiosa pra ver a embalagem, porque eu também não caí. Pessoal, tô jogando tudo aí pelo chão. Dermotrate. Rosa mosqueta. Ai, gente. Por que eu perdi o foco? Ó. Não tá dando pra ver, mas a embalagem é bem bonitinha. E pedi também, gente, a loção. A loção rosa mosqueta. A loção de limpeza facial. Pedi ela. Pedi dois corretivos desse aqui, ó. Quartete de corretivo. De dois. Um, por sinal, já vou fazer a entrega. Um, por sinal, já vai pra cliente. Amanhã eu vou entregar pra ela. Eu não entreguei, porque eu nem lembrei, tá, gente? Um, por sinal. E eram dois. E pedi esses dois sabonetes também. E pedi de pérolas. É, que eu amo tomar banho com eles. Eles eram bem bons mesmo. E tem que ver a odorata aí, gente. E tive a oportunidade de comprar esses odoratas. Ou ver algum consultor. Compre, porque ele é muito bom. Tá? Ele é muito bom mesmo, gente. Ele é maravilhoso. Tem um que chama inverno, eu acho, gente. Ele é muito bom, mas eu não tô achando ele mais em revista. E... Veio brinde, né, na caixa. Veio nessa sacolinha, como sempre, veio. Tômito facial. E a máscara preta. Tá? Agora, esse aqui é o tipo de brinde. Então, pessoal, eu vou passar pra terceira caixa, ó. Essa caixa aqui só foi shampoo também. E era uma revista. E veio outro tipo de brinde. Que esse aqui eu já tinha deixado aberto. Veio o tônico e a máscara preta. Também de brinde pra ela aqui, pra vocês verem. Tá? E... Veio mais duas sacolinhas de brinde. Veio coco e cupuaçu. O kitzinho também. Daí veio o abacate e o gumbu. O kitzinho. E veio... Aloe velha e mandioca também, o kitzinho. Tá? Então, foi essas coisas que vieram. E isso aqui, pessoal, foram os brindes dessa tampão. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. No caso, isso daqui foram os brindes. Mas veio... Cinco sacolinhas dessas da eco-bag. Dois desse, dois desse e dois desse. Então, esse foi os brindes. Que veio nessa caixa dela dourada. Então, é isso, pessoal. Esse é o vídeo. Eu vou ver se eu consigo postar no canal ainda. Vou ver se eu consigo postar no canal amanhã. E se você tiver alguma dúvida aí, deixa aí abaixo nos comentários. Me pergunta alguma coisa. Eu vou fazer a limpeza de pele com os produtos da Odolata pra vocês. Eu vou fazer um vídeo fazendo limpeza de pele no meu rosto mesmo. E vou colocar no canal pra vocês verem. E vou fazer a resenha da escova de chantilly e da máscara Milagre em 3 minutos. Então, vai ter muita resenha aí no canal. Então, se vocês gostaram, dá joinha. Compartilha o vídeo pra ajudar na atualização do canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.